Sim, meus amigos, os shoujos estão com os dias contados aqui, se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo, pra vocês um vídeo talvez não tão bom assim, não tão aguardado. Como sabemos, temos uma crise no mercado editorial, né, diversos canais estão divulgando essa tal dessa crise. Alguns falando bastante abobrinha, falando bastante coisa errada, passando muita informação que não condiz com a nossa realidade de mangás principalmente. Então tome cuidado com o que você absorve. Assim, temos uma crise rolando aí nos panos de fundo, que afetam e fazem surgir algumas mudanças, algumas boas, algumas interessantes e algumas, claro, bem ruins. O blog Mais de 8 mil, um dos blogs mais conceituados aí sobre animes, mangás e o nosso mercado nacional, noticiou uma notícia aí que eu acabei achando por acaso, que a Panini deve dar uma parada de lançar shoujos. Isso mesmo, meus amigos, então os shoujos estão com os dias contados aí pela Panini. Como alguns bem sabem, a página de comunicação da Panini no Facebook andava meio off, o pessoal acabava por migrar para a página pessoal da Beth Kodama, que é a editora da Panini, onde ela sempre responde o pessoal, além de divulgar checklists, capas novas de mangás. Porém, em uma postagem sobre Kimi Nittodoki, um dos poucos shoujos em publicação e que caminha para o seu fim, rolou essa conversa que você tá vendo aí agora na sua telinha. Aparentemente, a Panini não pensa em trazer shoujos por tempo indeterminado. Então, quem curte shoujo aí, se lascou, vai ter que correr para a scan, porque após o fim aí de Kimi Nittodoki e Lovely Complex, é, meus amigos, infelizmente, nada de lançamentos a caminho. Sei que na sua cabeça aí você ouviu a voz do Cassius dizendo shoujo não vende, vocês não compram shoujo. Então, infelizmente, enquanto tivemos uma enxurrada de shonen chegando nesse novo padrão, alguns senes também chegando. Parece que a Panini toma um rumo totalmente diferente do proposto, trazendo apenas alguns títulos de acerto, ao invés de nichos específicos, como era, por exemplo, o shoujo ou o josei, que é uma coisa mais rara ainda. Talvez o principal fator seja, sim, a crise econômica. Como uma empresa, obviamente, o lucro deve ser a meta. Por outro lado, eu gostaria de ver um levantamento de venda de títulos, para saber quais são os mais vendidos, como já tem, por exemplo, disponível no Japão e nos Estados Unidos. Lá tem um ranking mensal que é divulgado de venda por volumes. Então, aqui parece que essas divulgações é um acesso à área 51, é cheio de segredos e saídas pela tangente. Não sabemos o que vende bem e o que não vende. Então, seria bem interessante a gente ver, realmente, se vende ou não vende shoujo. Quantos volumes venderam, quantos não venderam. Um dos grandes problemas do shoujo aqui no Brasil sempre foi a escassez. Por mais que tenha volume sendo lançado, títulos sendo trazidos, acabava muito rápido, esgota muito rápido. Se você for pegar qualquer série hoje para você começar a comprar volumes avulsos, você não vai conseguir achar a coleção completa para pegar avulso. Ah, hoje eu vou pegar do 1 ao 5, depois... Não consegue. Some. As tiragens são muito baixas. Então, o público fica sem ter... As editoras não querem investir em shoujo, porque sabem que o shonen é uma mina de dinheiro para eles. Vende muito. Até mesmo o seinen está tendo uma alta vendagem, uma alta procura, porque aquela galera que era mais nova lá em 2000, começou a comprar os mangás nas banquinhas, tudo, está bem mais velha. Quer ler uma leitura um pouco mais séria e acaba migrando também. Então, o que está vendendo muito, infelizmente, é isso. É o shonen, para a galera mais nova que está entrando, para a galera mais velha também. E o sene, porque esses dois títulos agradam homens e mulheres praticamente da mesma faixa etária ali dos seus 13 anos aos seus 35, 40 anos. Então, o shoujo acabou ficando um pouquinho estrangulado. E é isso aí, galera. Uma notícia não tão boa, infelizmente. Uma bomba aí para os amantes do shoujo. Não vai vir tão cedo. Aproveita e deixa nos comentários qual shoujo você queria ver lançado aqui no Brasil. Escreve aí. Quero ver quais são os gostos do pessoal, o que eles querem. Pode escrever o Josei também, que eu sei que é mais difícil ainda. Se nem shoujo não estão lançando, imagina o Josei. Não vou nem falar que espero que vocês tenham gostado, porque esse vídeo não é para gostar mesmo. É uma informação um pouco triste, mas que tem que ser levada para vocês. Beleza, galera? E é isso aí. Compartilha com os amigos aí essa informação. Dá um like. Mas por enquanto é isso. Valeu por assistirem e fui.